O raporto não sabe, não sei se é informação em outra quadra, o que é que a tomou lugar é que está bom, vou explicar isso aí, mas tem uma discussão ampla de imprensa, basta dia, mas comandante com a esta pide para me tomar retiro, para o corpo tomar retiro, o fiscal tomar retiro, mas se não tem que ouvir o caso aqui, senão eu comi, está compreendendo o Sr. Becerril e outra pessoa, que estava tendo um acidente, e com o Sr. Becerril abandonar o sítio de acidente, e o que é que a tomou lugar no momento aqui, está com uma investigação, como é que o Sr. Becerril aduna, ou pelo menos, a cria impressão que ele o acessa aqui, e depois de consultar com a polícia, que a polícia aduna permissão de abandonar o sítio, ou se ele abandonar o sítio com permissão de polícia, e está tendo a sugerir a cooperação, e sei agora que na lança o xar, deve ter um visto ali para levar a mira, se verdadeiramente, pode ter qualquer pessoa, que pode estar metida em qualquer caso, que não vai cooperar com o Sr. Becerril abandonar o sítio, e sei agora para dar uma informação direta, na minha persona com o Ministro de Justiça. De outra banda... Qual é a impressão que a tarda-se para atender de parte de autoridade tão competente sobre o assunto aqui? Bom, é uma impressão aqui. É algo mais normal, que tem qualquer acidente em algum lugar na rua, e a dona Cifa não tem a passar, basta mil acidentes em algum lugar, e no momento em que se tem algum lugar no Tocino, é que o Ministro está ocupando o mês com acidente em algum lugar. No momento em que o Sr. Becerril teve um acidente, o Sr. Becerril teve um acidente, teve sua competência como cidadão, o senhor nota algo particular, quando nós me estiverem, quando nós me estiverem tão pouco. No momento em que o Sr. Becerril teve um acidente, e abandonou esse sítio para sobrar, com a polícia cooperar com a Alfa BC e a CC, esse é mesmo momento em que a informação abriu no nosso conhecimento, nossa ponte é referência, o quadro policial tem minha responsabilidade, é referência para analisar o que a sociedade nasce da análise, e todo o processo verbal, e a registração a tomar lugar, de pessoas que têm relação com a polícia. E dar um momento em que a polícia cooperar com a Alfa BC, da ansiedade, também tirou um ministro de parte, e com o sítio em qualquer polícia, para cooperar com a Alfa BC, e também, para sobrar que é a crer impressão que não tem polícia cooperar com a Alfa BC. De outra banda, esse que tem um acidente, é um assunto técnico legal, e não o departamento de polícia, técnico, ou isso, de tráfico, de tráfico, tem essa investigação. A investigação não queda clara, e está aguardando, como é o momento, que é o feedback do Ministério Público, e passar a Alfa BC, na lo que é a investigação. De outra banda, importante para a polícia, é uma técnica acusação, da nossa direcção, que trata o senhor Becerril de um tratamento preferencial. O senhor Becerril, abandonar o sítio, o acidente, é uma experiência com a Alfa BC, do que eu compro um dia, que o senhor Becerril de um tratamento é uma situação tenso, a aparecer no momento de madrugada, eu não me imagino que isso é uma situação tenso, eu não me quero, tampouco, se não é verdade, se não é um caso, eu me convido, o senhor Becerril de um tratamento é muito bom, com o que ele está estipulado, para que eu vou identificar a autoridade policial, sobre a pessoa, como a auta, do que o senhor Becerril de um tratamento é auta, e não, e o senhor Becerril de um tratamento é uma polícia. E não é a primeira vez que isso é a paz, é que, mais vezes, eu me convido, que tem gente, que está abandonando o sítio de um acidente, e vai escondendo um caminho, e, depois, de certa hora, não é para receber, que a autoridade policial não pode determinar, por exemplo, se não é uma influência de alcohol. A gente quer que eu tenha posição com o senhor Becerril de um tratamento, como polícia, como ex-polícia, e como membro do parlamento, e eu me serei que tenha um pouco, para não poder dar nenhum dos mínimos de dúvida, se é uma influência de alcohol. o senhor Becerril de um tratamento,